Alô 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 Eita Juninho dos Sacados, o Rosão do Murilo Alô, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Toda a delegacia e o polícia disse que seu caso não pensou Roubaram o coração, é um caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Só que nós hoje estamos sendo acusados de edutério Oh, larga esse baitola, eu deixo essa mulher A gente vai viver a vida como Deus quiser Sem nossa satisfação, a nossa relação Condenados a viver, compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Oh, 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 oh Esqueci meu coração, revendo o prisioneiro da paixão Eita, sucessão e a gente faz Em nome da MS, promoções musicais, porrozão do Murilo Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Os meus sonhos Será que eu te assustei? Tava morrendo de saudades Mas logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que nós podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Nós estamos sós Nós estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Eu vi que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Breve só me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Bora, juninos teclados Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Os meus sonhos Os meus sonhos Será que eu te assustei? Tava morrendo de saudades Mas logo a gente volta pra realidade E não estamos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que nós podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Nós estamos sós Nós estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Eu vi que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Breve só me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Nem sonho Nem sonho Tá tudo combinado Tá tudo combinado A parada aqui é essa Juninho O garotinho Mão de forró Esse é morado Eita Juninho nos teclados Morrozão no Murilo Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de cá Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada aqui é essa Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo combinado A parada aqui é essa Eita Juninho no Sagrado Essa é a pegada mais gosta Gostosa do forró Simora Juninho O garotinho bom de forró Esse é morado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larcar o bota, as esporas e também minha cela Usa penas, pergunta, desistindo sempre dela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Dese tudo e tudo e deixo pra depois E a minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no ventro da pista Só no mal do capa louca Manda boi Manda boi Abra a porteira Só do touro Vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba o meu cavalo É testado Manda boi Manda boi Abra a porteira Só do touro Vaqueiro tá preparado Manda boi Pode ser 25 Arroba o meu cavalo É testado Juninho O garotinho Um monte de forró Tava pensando Desistir da minha profissão Larcar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larcar a bota, as esporas e também minha cela Usa tênis, bermuda, desistindo sempre dela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desistindo em tudo e deixo pra depois E a minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no ventro da pista Só no mal do capa louca Manda boi Manda boi Abra a porteira Só do touro Vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba o meu cavalo É testado Manda boi Manda boi Abra a porteira Só do touro Vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba o meu cavalo É testado Manda boi 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 Outra vez a sua boca fala e o coração nos sente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira farra Que deixou de beber, dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço e o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, me precisar de um transplante Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, me precisar de um transplante Aqui tem sede mesmo Opressão! Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunça da minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamar de amor Ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Solte o solinho! Tô o rosão do Murilo! Em movimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar A quicar e rebolar A vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar A quicar e rebolar E Sérgio Ninos tem caros? Uou, 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 uou Cebó Rosão do Murilo Uou, 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 uou Vou merguer o meu castelo com ferro e mantelo Reconquistar o que eu perdi Sei que vou tentar me destruir Mas vou me reconstruir Vou dar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o eduço e a poção Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando Me fez lutar para vencer Me levantar e assim crescer Punhos ceados, olhos fechados Levanta a mão pro alto e grita Vem comigo que é do pão de pesadão Uou, 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 uou Cê bozão do Murilo Uou, 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 uou Vou rever o meu castelo com ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir Vão tá mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou Fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando Me fez lutar para vencer Me levantar e assim crescer Unhos enceados, olhos fechados Levanta a mão pro alto e vem comigo Que é do monte pesadão Uou, 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 uou Cê posa um do Murilo Uou, 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 uou Pesadão, pesadão, pão Uou, 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 uou Cê posa um do Murilo Uou, 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 uou Bob e o rodou, viu? Eu cansei de falar, mas não me escutou Minha paciência, seu tempo acabou E agora quer voltar, mas já virou passado Belha tá sozinha do que mal acompanhado Belha tá sozinha do que mal acompanhado Eu disse, Bob e o rodou Bob e o rodou Bob e o rodou É a lei do amor Eu disse, Bob e o rodou Bob e o rodou Bob e o rodou É a lei do amor Eu cansei de falar, mas não me escutou Minha paciência, seu tempo acabou E agora quer voltar, mas já virou passado Melha tá sozinha do que mal acompanhado Melha tá sozinha do que mal acompanhado Eu disse, Bob e o rodou Bob e o rodou Bob e o rodou É a lei do amor Eu disse, Bob e o rodou Bob e o rodou Bob e o rodou É a lei do amor É sucesso, Cristão, e a gente faz Vem com o Porrazão do Murilo Porrazão do Murilo Porrazão do Murilo Ô, pressão Hoje ela saiu de casa Mal intencionada E amiga dela também Não tá valendo nada Ela saiu de casa Mal intencionada E amiga dela também Não tá valendo nada Vai parar Essas novinhas Bona que bate, copo que vira 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 Nada vai parar Essas novinhas Bona que bate, copo que vira Bona que bate, copo que vira Saiu a noite É sucesso que chama, né? Toma! Hoje ela saiu de casa Mal intencionada e amiga dela também Não tá valendo nada Ela saiu de casa Mal intencionada e amiga dela também Não tá valendo nada Vai parar essas novinhas Bundo que bate, copo que vira Bundo que bate, copo que vira Saiu a noite pra vontade de ir Bundo que bate, copo que vira Bundo que bate, copo que vira Nada vai parar essas novinhas Bundo que bate, copo que vira Saiu a noite pra vontade de ir Bundo que bate, copo que vira Bundo que bate, copo que vira Nada vai parar essas novinhas Pra cima! Juni nos teclados, o nome da emoção